Olá amigos, estejam muito bem-vindos ao canal do Péu, e eu sou o Péu, porque eu trago uma dúvida de curiosidade, os 5-3-4, mas nesse caso não é uma curiosidade minha, é mais um erro, que eu espero que eles corrijam no próximo patch, tá? Bem, para quem não sabe, eu vou colocar aí na tela, o Axel, na descrição dos status de cada personagem, tá gente? O Axel está dito como ser 3 estrelas, um pouquinho mais rápido do que o Adam, e o Adam ser 2 estrelas, eu acho que é até injusto, porque o Adam tem o dash dele, o que faz ele ganhar distância, se aproximar e tudo mais, né? Em compensação o Axel não tem isso, logo, seria bom de ter uma velocidade para dar um pouquinho melhor, até quando a gente vai na prática, né? Não, acontece isso, eu vou colocar dois personagens para se mover ao mesmo tempo, e vocês me falam que eu vou precisar, e foi. Repara que por mais que seja um detalhezinho, talvez até de frames, nem de estrela, tá gente? O Adam, o Adam, ele consegue, é, ter um pouquinho mais rápido do que o Axel, repara, olha só, e isso é uma diferença significativa, se a gente for colocar em consideração o personagem, né? De novo, mais uma vez, agora eu vou fazer duas vezes para, é, para isso aqui com o dash, vamos lá? Olha a agressividade que o dash é, o dash não tem nenhum limite, como, eu não sei, por exemplo, você pode usar uma ou duas vezes, aí você para, né? Não é assim, você pode usar o dash muito, isso é comparar com o dash do segundo na metade do caminho, né? Então, eu espero que eles consertem isso. E foi isso, só um drop de curiosidade, e de um erro até então no jogo, porque eu considero o Axel até então um porcentagem mais fraco do, do jogo, tá? Dentro dos personagens do Source 4. Abração, galera!